Em todo Gita encontramos referências ao papel na vida espiritual, de práticas que poderiam ser chamadas de renúncias. Elas estão relacionadas, de certa forma, ao sacrifício. São atos de purificação destinados a encurtar os elos que nos ligam aos reinos mundanos. O Gita não entra nessas práticas em tantos detalhes como poderíamos esperar, devido à suposição subjacente de que todos já as conheciam. O Gita não foi escrito com a nossa mentalidade atual da Kali-yuga. A mentalidade da era das trevas na qual vivemos, um período em que ficamos totalmente perdidos nas coisas do mundo. O Gita assume que Arjuna já conhecia e praticava todos os atos de purificação que a maioria de nós está somente começando a considerar. As práticas de purificação são essencialmente técnicas para nos colocar em uma posição onde seremos preparados para vivenciar o conhecimento direto e em primeira mão de Brahma. Elas fazem isso criando uma estrutura através da qual podemos nos afastar das coisas que nos mantém aprisionados, coisas que continuam a criar karma para nós o tempo inteiro. Isso é, todos os rituais de purificação no hinduísmo. E existem rituais no budismo, cristianismo, judaísmo, islamismo e também na maioria das outras religiões. E as práticas se sobrepõem. Todas as renúncias são realizadas a fim de nos preservar para que não geremos um karma tão pesado para nós. Até isso acontecer, ficamos constantemente preocupados com o material que estamos criando a cada dia. No momento em que a preocupação diminuiu um pouco, teremos um espaço onde poderemos iniciar um novo enfoque e aprofundar a nossa meditação. E então, junto com esse aprofundamento, virá a sabedoria superior. Esse é o princípio por trás da prática. De certa forma, a purificação é um tipo de publicidade. Você considera o seu corpo como ele é agora, a sua mente como ela é agora e os seus sentimentos como eles são agora. E bem aqui, nesse lugar, está Brahma, o estado iluminado. Bem aqui, nesse momento. Não está lá ou ali. Não está na Índia ou no Tibete. Não está guardado em segredo por ele ou ela. E não está nesse livro e nem naquele. Está bem aqui e você é ele, nesse momento. Bem, então, qual o objetivo da purificação? Qual, na verdade, é o alvo de qualquer uma dessas práticas, se já somos Brahma? Elas visam nos livrar de qualquer coisa que nos impeça de realmente saber quem somos, nesse momento. De um ponto de vista prático, estamos em frente a um paradoxo interessante. Em um nível da nossa compreensão intelectual, sabemos que já temos todas as riquezas. Sabemos que somos o Atma, que somos o Buda, que somos livres. Sabemos tudo isso. Mas se olharmos para dentro, notaremos que, embora saibamos tudo isso, de certa forma, não acreditamos. É isso que os métodos da purificação visam. Nos tirar de onde achamos que ainda estamos, para onde não achamos que estaremos jamais. Por isso, temos todas essas práticas, como o Karma Yoga e o Jinana Yoga, como o sacrifício e o mantra, como a renúncia e a purificação. Todas elas, por alguma via, são projetadas para superar o bloqueio entre o nosso conhecimento e a nossa crença. Somente para dar uma forma à nossa discussão, temos alguns eslokas do Gita. Saiba que um homem de renúncia verdadeira é aquele que não anseia nem odeia, pois aquele que está acima dos dois contrários logo encontra a sua liberdade. Quando, na lembrança, ele recolhe todos os seus sentidos, das atrações, dos prazeres dos sentidos, assim como uma tartaruga encolhe todos os seus membros, então a sabedoria é serena. A atração dos nossos sentidos é o que nos mantém presos, e o processo de purificação que o Gita parece estar recomendando aqui é a renúncia aos sentidos, separar os sentidos dos seus objetos usuais, pois os sentidos perambulam aqui e acolá. Lembre-se de que Buddy, que é a alma, pode ser puxada para baixo pela mente inferior, Manas. Que, por sua vez, pode ser capturada por índrias, os sentidos, que estão fixados nos objetos dos sentidos. São estes os níveis. Existe um objeto do sentido, um sentido, uma mente que conhece o sentido, e existe uma mente superior, que pode ficar presa na influência mundana exterior, que pode ser tragada pela mente pensante e pelos sentidos. Se ela resiste à influência dos sentidos, ao se recolher e se voltar para dentro, ela se torna, pelo contrário, um reconhecedor do Atman. Esse processo é promovido pelos nossos atos de purificação. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo.